Odja Barros, pastora da Igreja Batista do Pinheiro, diz estar sofrendo ameaças de morte em sua rede social após celebrar o casamento entre duas mulheres. Alana Barros, filha da pastora Odja Barros, escreve A minha mãe recebeu ameaça de morte no Instagram dela. Um louco que se diz de Maceió, mandou foto de uma arma, áudios dizendo que estava monitorando ela e a família por celebrar um casamento homoafetivo. Já fomos na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência e estamos agora na Secretaria de Direitos Humanos para formalizar outra denúncia. E ela acrescenta, isso é o que o fundamentalismo religioso faz com as pessoas. Ele diz que vai colocar uma arma na boca da minha mãe. Eu tô sem chão com isso tudo. Ela também foi defendida pelo deputado federal por Alagoas, Paulão, que é do PT. Um fato, deputado José Hilde, que atinge uma pastora de uma dissidência da Igreja Batista, uma das maiores estudiosas no campo da teologia e principalmente do feminismo, que é a pastora Odja Barros. Seu marido, Eliton, suas filhas, eles têm um trabalho social fundamental e tiveram a coragem, e que foi publicizado num plano a nível nacional até internacional, de fazer um casamento homoafetivo. E por conta disso, ela tá sendo ameaçada nas redes sociais e a gente espera que o governador Renan Filho possa tomar providências, principalmente através do secretário de segurança. Paulão escreveu como se as ameaças que ela diz que está sofrendo estão sendo feitas por cristãos. Agora, nesse momento, eu vim aqui pra conversar uma coisa bem séria com vocês, assim. Uma coisa que eu ainda tô sem acreditar que aconteceu. Então, essa conversa é especialmente pra você, que é um profundo conhecedor da palavra de Deus, que coloca o nome de Deus acima de tudo, que faz o seu próprio julgamento em nome do Senhor, que é o rei das verdades e das exatidões do mundo, e que principalmente usa o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo pra apontar o dedo na cara do outro e dizer o que é que é certo, o que é que tá errado, você vai pro céu e você não vai, você é santo e você não é. Se você conhece mesmo a palavra de Deus, se você conhece mesmo a Bíblia, você precisa voltar umas cinco casas e ler de novo, porque Jesus, ele acolhia as prostitutas, Jesus, ele andava com os lepros, Jesus, ele salvava pelo exemplo, Jesus salvava pelo amor, Jesus salvava pelo acolhimento, pelo acolhimento, pelo abraço. Ele deixou a lição de amor mais linda da face da terra, parem de estragar isso. Existe uma linha muito tênue entre a religião e o ódio, gente, isso é plantado pelas pessoas. Não é pra existir isso, já dizia lá também no livro sagrado, há muitas moradas na casa do pai, há muitos caminhos, muitos caminhos pra se chegar na casa do Senhor. Não pense que o seu é o único caminho, é a verdade absoluta, você não detém a verdade absoluta, é um absurdo o que estão fazendo com a pastora ódia. Eu estou aqui em solidariedade. Ela é pastora, batista e casou um casal de meninas. E qual é o problema? O problema está na cabeça de vocês que julgam. Amor é amor e amor não tem sexo. Amor não tem sexo, gente, amor não tem gênero. Amor é amor e pronto. Quando você decide amar uma planta, quando você decide amar um cachorro, quando você decide salvar uma pessoa que você nunca viu na vida, isso é amor, gente. Mas eu acho muito engraçado certos líderes religiosos, ou certos religiosos, né, que se acham tão santos, pregarem o ódio. A pastora ódio está recebendo várias ameaças de morte, porque ela fez esse casamento. Um casamento homoafetivo. Mas não pode, né? Tem que ser um casamento da família tradicional brasileira, mesmo que a família seja infeliz depois, mesmo que o marido traia a esposa, mesmo que haja violência. Sabe o que eu acho, na minha humilde opinião? É porque está ficando cada vez mais comum, cada vez mais natural, cada vez mais aberto. As pessoas não têm mais vergonha de se assumirem, as pessoas não têm mais vergonha de se amarem, de se beijarem na rua. E está começando a incomodar os puritanos, os santos, porque talvez dê vontadezinha neles. Talvez tenha esse desejo ali reprimido. Vocês já pararam para pensar nisso? Parem para pensar nisso. Vão rezar para sair o desejo. Então pare para pensar. Se você julga um casal homoafetivo, você está querendo ser melhor do que Deus. Isso é soberba. E soberba é pecado. Está na Bíblia. Já o casamento homoafetivo, não. Então é melhor você rever seus conceitos. Oi, gente. Eu sou a Agnes Alencar, do Ebedecast, do Inadequados. E hoje nós acordamos consternados, porque uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa que a gente admira, que é a pastoral Adia Barros, foi ameaçada de morte. Ela recebeu vários ataques homofóbicos, fundamentalistas. E foi ameaçada. O fundamentalismo, a leitura bíblica, podem matar. Há mortes que começam no púlpito das igrejas, não nas ruas. E diante do fundamentalismo, a única coisa que a gente pode fazer é denunciar, é lutar contra, é se unir contra ele, é propor outras leituras, é propor outros caminhos, caminhos de amor, que são os caminhos do Mestre Jesus. Então, nós estamos aqui hoje, para demonstrar a nossa solidariedade, o nosso afeto, o nosso abraço, por essa pessoa que a gente ama, porque o fundamentalismo, ao ameaçar uma pessoa que a gente ama, nos ameaça a todos. Caio Fábio, como de esperado, também se manifesta em defesa de Odja Barros. Ele postou, Nota de solidariedade. A frente de evangélicos pelo Estado de Direito se solidariza com a pastora Odja Barros da Igreja Batista do Pinheiro, que, por sua prática ministerial, foi ameaçada de morte. Ninguém pode ter sua vida ameaçada por motivo algum, muito menos por sua opinião, pelo uso de seus direitos, ou por sua ação pastoral. Repudiamos todo o atentado à vida, repudiamos a disseminação do ódio, e jamais admitiremos que isso possa ser atribuído a uma convicção de fé, principalmente dita cristã. Não reconhecemos como cristãs, práticas ou posturas como essa. Tiago Arraiz escreveu, Coragem para Odja Barros e para todos aqueles que, como ela, são perseguidos por proclamarem Cristo, o sim de Deus, para o mundo. Os verdadeiros cristãos são completamente contra as ameaças de morte que Odja Barros diz estar sofrendo, mas, respeitosamente, podemos sim discordar de sua atitude ao casar duas mulheres, o que vai claramente contra os princípios bíblicos. É um absurdo associar as ameaças que Odja Barros diz estar recebendo com a pregação do verdadeiro evangelho, ou como se tais ameaças estivessem sendo feitas por cristãos que buscam viver o que a Bíblia diz. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.